Vamos para o resultado da enquete de ontem. Nós perguntamos, você é a favor ou contra ambulantes no transporte público? No metrô, no ônibus e tal, você é a favor ou contra? O Brasil respondeu. Gente, o que é isso? Nunca aconteceu isso aqui. Empate técnico. Empate técnico. Segundo o Datafolha, a Dada vence no primeiro turno. Segundo a Folha, Vitão, não vai parar por aí, não. Em Teresina, um homem apaixonado foi preso. Oh, meu Deus, a paixão é crime agora, gente. Mas espera aí, a história não para só aí. Ele foi preso por tentativa de feminicídio. Segundo a polícia, ele perseguia a ex-namorada e tinha uma faca para cometer o crime. Francisco, cabeça, direto, vai! Isso mesmo, Francisco, quem nunca se apaixonou aqui? Quem nunca se apaixonou? Quem nunca teve um amor não correspondido? Quem? Quem de nós aqui nunca fez uma grevezinha de fome? Triste porque a menina não queria a gente. Quantos dormiram aqui pensando na menina? E ela nem aí, ela com outro. Hein? Hein? Pssiu. O Vitão da vida, que ideia que chegou, estraga muito o relacionamento, não é? O cara está bem casado, bem relacionado, não está devendo nada, o amor está indo bem, chega um Vitão. Olha. É o cão, é o cão, é o cão. Não é? Mas tem em todo canto, viu? Tem em todo canto. Não é? Oi? Meu casal. Meu casal, é? Ei! Tá! Ali já estava o golpe. Ali ele já estava de olho. Ô meu Deus! Que Deus de proteção, né? Agora eu vou dizer, quem faz uma faz duas, viu? Quem faz uma faz duas. Eu não confio mais na Luísa, não. Eu não vou mentir, é, eu vou dizer a verdade. É, 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 é. Eu não vou mentir, eu não vou mentir, eu não vou mentir, não. Eu não vou mentir, não vou guardar pra mim, não vou guardar segredo, não sou baú pra guardar segredo, não é? Né? Oi? Como é que é? Se eu fosse amigo do Vitão, nunca vai entrar na minha casa. Você pode votar lá. Da portaria. Se eu se queira Vitão, você entra não. E aí, não? Vitão, sabe quem é Vitão? Você? Eu estou brincando. Ah, está brincando, é, né? Deixa, vá brincando, gente, na sua casa. Nem tua mãe escapa. Aí, eu, eu, eu não confio mais na Luísa, não. Não, eu não confio, não. Eu, eu não, não sei o que a Luísa, não. Eu mesmo, não. Eu mesmo não quero, pra mim, não. Ela pode me querer, ela pode me querer. Eu não quero. Quero, não. Ou não. Pode mandar foros pra outro, pra mim, não. Mas não quero, 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 não. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. E Deus me livre você também. Deus me livre você também. Ei, você investir, vestir, acreditar, pedir em casamento, fazer uma festa daquela, virar, né? Miserável. Miserável. É assim mesmo. Eu não confio em Luísa, mas não. Eu não confio em Luísa, mas não. Eu não confio. Eu não confio em Luísa, eu confio. Eu, 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 Luísa, eu, eu, Luísa, Luísa, eu, eu, eu mesmo confio. Alguém confia em Luísa? Alguém confia em Luísa? Eu mesmo não. Eu não. Mas se você confia... Quem faz uma, faz duas. Quem pega um real, pega um milhão. Uma vez foi o Índio, só. Outra vez vai ser o Vitão. Na zona leste de Manaus, um marido cansado de ser corno... Eita que taca... Taca peste! Vitão taca peste! Vitão taca peste! Cadê o eco? Vitão? Taca peste, 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 peste. Vitão, meu casal preferido! Ele resolveu ir até o bar do suposto amante da sua esposa. E matou o rival com dois tiros. O ex-fofinho conta tudo. Vai! O ex-fofinho está na casa todo. Obrigado.